Depois de grande quantidade de máquinas e jogos de azar apreendidas nos últimos meses, não é tão comum ver máquinas caça-níqueis em bares e lanchonetes. Mas na terça-feira, 13 de setembro, após receber uma denúncia, a Guarda Municipal descobriu um pequeno cassino que funcionava em uma mercearia na Avenida da Saudade. Mais uma vez os contraventores tentando burlar a lei e prejudicar as pessoas menos favorecidas, mas a Guarda Municipal atuante verificou essa nova modalidade com computadores de internet do jogo de azar. Duas mulheres jogavam no momento em que os guardas chegaram à mercearia e relataram que as pessoas chegavam ao cassino, pagavam e utilizavam os computadores para acessar os jogos de azar. As máquinas foram apreendidas e encaminhadas até a delegacia, onde serão periciadas e possivelmente encaminhadas para a destruição.